O primeiro lugar é trabalhar com essa fotografia. E eu comecei a trabalhar com fotografia. Mendo tanto que eu estou trabalhando com fotografia, eu estou fazendo muita coisa com a registração. Então, eu tenho uma certa ideia e eu estou indo para ir buscar uma imagem para ir para gravar, para ir para sacos e portretes no DJ. Então, eu tenho um curso que se chama Crunchy Photography. Então, eu estou fazendo o uso de Photoshop. Então, eu estou fazendo o uso de Photoshop agora. Então, eu estou fazendo o uso de Photoshop com a fotografia. Assim é que eu estou fazendo a comissão. Eu estou fazendo o trabalho e não existe um portret. Mas existem diferentes portretes que podem combinar com outros. Que podem criar uma imagem única, uma imagem de sua mãe. Então, eu estou fazendo o outro lugar. Então, eu estou fazendo o outro lugar. Eu estou fazendo o primeiro lugar. Eu sou do outro lugar. A imagem civil, eu estou fazendo o objetivo do nosso corpo. Ou mesmo, eu estou fazendo o trabalho. como é arranhar minha própria sabedoria, mas eu não quero usar a palavra mais, então eu quero usar algo diferente, porque cada pessoa que usa a palavra, é originada em um certo quadro, em um certo pensamento, então onde é pensamento, então eu estou mais dando, com o que a gente já conhece, e isso vai roubar para o que a gente vai buscar, buscar o que a gente vai buscar, o que a gente vai buscar, o que a gente vai buscar, então a gente quer para chegar mais bom, mais profundo, no nível onde a gente não busca, mas reconhecer a gente mesmo. Em primeiro lugar, eu quero invitar a todos os que a gente vai, não somente para ir com o qual que me atraja, porque com a minha obra não está, mas também para ser conhecida, com a técnica nova aqui, de digital art, então tem a digital art, e agora aqui, se não tem possibilidade, tecnologias, software, etc., com muita coisa, com muita coisa interessante, para mais gente, para participar desse site. Acerca, da Homo, nós temos como Mayang, da abertura, para Dero, de 5, então nós temos para um ano largo, nós temos de 18 de novembro. de 19 de novembro, de 19 de novembro. fluorescimentos, da escapa ac pregunta", para Joker, da Homo, da piscina, Obrigado.